Bom dia, meus Bull Shackalackers! Estamos de volta com mais um vídeo inédito por aqui. Inédito, pero no mucho. Em agosto de 2018, há mais de 5 anos, eu fiz um vídeo sobre o clube dos 50-40-90 da NBA, explicando o que é esse clube e mostrando quem fazia parte dele. Muitas coisas aconteceram desde então, e aí eu senti a necessidade de fazer a versão atualizada e bonita desse vídeo. Roda a vinheta! Mas afinal, o que é o clube dos 50-40-90? Nada mais é do que um clube informal da NBA, do qual fazem parte apenas 9 jogadores da história da liga. E para entrar nesse grupo, o jogador tem que preencher os seguintes requisitos. Em uma temporada da NBA, ele precisa chutar pelo menos 50% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de 3 pontos e 90% nos lances livres. 50-40-90. Além disso, o jogador precisa acertar uma quantidade mínima de arremessos para adentrar o grupo. Não vale, por exemplo, chutar 4 de 10 nas bolas de 3 para ficar com 40% de aproveitamento. É preciso também volume nos arremessos. Os mínimos atuais para se qualificar são 300 cestas de quadra, 82 bolas de 3 pontos e 125 lances livres convertidos. Outra observação importante é que só é possível entrar para o clube dos 50-40-90 da temporada 79-80 para cá, pois foi quando a linha de 3 pontos foi introduzida na NBA. Antes de todas as ocorrências de 50-40-90, peço para quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Por favor, minha gente, eu nunca pedi nada para vocês. Vamos então para a lista dos 9 jogadores e 14 ocorrências até o momento. E no final do vídeo tem um bônus dos jogadores que chegaram quase lá. O primeiro a conseguir a façanha foi a lenda do Celtics, Larry Bird. Na temporada 86-87, o pássaro chutou 52,5% nos field goals, exatos 40% na linha de 3 e 91% dos lances livres. Na temporada seguinte, 87-88, ele conseguiu novamente, agora com mais folga, 52,7%, 41,4% e 91,6%. Larry Bird havia sido o MVP da liga três vezes, entre 84 e 86, porém só foi entrar no nosso seleto grupo nas duas temporadas subsequentes. Em 88-89, foi a vez de um jovem Mark Price, armador do Cleveland Cavaliers, conseguir a façanha. 52,6% nos field goals, 44,1% nas bolas triplas e 90,1% nos lances livres. Nessa temporada, Mark Price disputou o primeiro dos quatro All-Star Games de sua carreira. Em 93-94, foi a vez de Reggie Miller entrar para o grupo. 50,3% nos field goals, 42,1% nas bolas do perímetro e 90,8% nos lances livres. Miller the Killer estava voando, mas infelizmente os Pacers foram eliminados no jogo 7 das finais da Conferência Leste para o New York Knicks. Pula 12 temporadas para 2005-2006, quando Steve Nash conseguiu a primeira das suas quatro ocorrências. 51,2% nos arremessos, 43,9% nas bolas de três e 92,1% nos lances livres, liderando a liga nesse quesito. Nash também foi o líder em assistências por jogo e venceu o prêmio de MVP da temporada regular, o seu segundo consecutivo. No ano seguinte, Dirk Nowitzki entrou para o grupo, 50,2%, 41,6% e 90,4%. Curioso é que nas bolas de três, Nowitzki acertou apenas 72. Pelos requisitos mínimos atuais, ele não entraria para o grupo, porém o mínimo da época eram 55 bolas triplas. Agora, três anos seguidos de Steve Nash. Em 2007 e 2008, 50,4% nos arremessos de quadra, incríveis 47% nas bolas do perímetro e 90,6% nos lances livres. Em 2008 e 2009, 50,3%, 43,9% e 93,3%. E em 2009 e 2010, 50,7%, 42,6% e 93,8%. Sim, caso alguém nunca tenha ficado sabendo disso, o canadense é um dos, se não o arremessador mais eficiente da história da NBA. Em 2012 e 2013, Kevin Durant, ainda pelo Oklahoma City Thunder, conseguiu pela primeira vez o feito. 51 nos field goals, 41,6% nas bolas do perímetro e 90,5% nos lances livres. Em 2015 e 2016, na sua temporada de MVP unânime, Stephen Curry conseguiu o feito pela primeira e única vez em sua carreira, pelo menos até agora. 50,4% nos arremessos de quadra, 45,4% nas bolas de três, acertando 402, recorde disparado da NBA até hoje. E 90,8% nos lances livres. Esse foi o ano das 73 vitórias e da derrota para os Cavs nas finais da NBA. Vídeo no card para saber como foi essa série de finais. Agora o jogador com menos status dentre todos que conseguiram entrar para o grupo, Malcolm Brogdon. Na temporada 2018-19, jogando pelo Milwaukee Bucks, o presidente chutou 50,5% nos field goals, 42,6% nas bolas triplas e 92,8% nos lances livres. Conseguiu até com certa folga, podemos dizer. Penúltima ocorrência, Kyrie Irving na temporada 2020-2021, jogando pelo Brooklyn Nets. Mesmo jogando apenas 54 dos 72 jogos, o armador conseguiu atingir os mínimos necessários. Os aproveitamentos foram de 50,6% nos arremessos de quadra, única vez na carreira que ele ficou acima dos 50%, 40,2% nas cestas de três pontos e 92,2% nos lances livres. Por fim, a última ocorrência foi a segunda vez de Kevin Durant, dez temporadas depois da primeira. Jogando por Brooklyn Nets e Phoenix Suns, KD atuou em um total de apenas 47 jogos, mas conseguiu se qualificar mesmo assim. Os aproveitamentos foram de 56% nos field goals, 40,4% nas bolas triplas e 91,9% nos lances livres. E essas foram as 14 vezes em que um jogador da NBA conseguiu os aproveitamentos necessários para entrar no seleto clube dos 50,40,90. Agora, eu queria mostrar algumas ocasiões onde os jogadores quase conseguiram entrar, seja por uma diferença na primeira casa decimal, seja por não atingirem o mínimo de cestas necessárias. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120, depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Em 90-91, Jeff Hornacek, então no Phoenix Suns, chutou 89,7 nos lances livres. Se ele tivesse acertado apenas um dos seus 23 lances livres desperdiçados naquela temporada, ele estaria no clube. Ou se ele tivesse cobrado mais seis e acertado todos eles. Em 2006 e 2007, Steve Nash teve 89,9 nos lances livres, mais um décimo no aproveitamento, e ele teria tido uma sequência de seis temporadas com 50, 40, 90. Novamente, bastaria ele ter convertido um dos seus lances livres desperdiçados, ou então cobrar mais três e acertá-los todos. Outro exemplo é Chris Middleton, do Milwaukee Bucks. Chegando no último jogo da bolha em 2020, o ala tinha o aproveitamento necessário nas bolas de três e nos lances livres para entrar no clube. Faltavam os arremessos de quadra. Se ele acertasse os dois primeiros arremessos do jogo, ele poderia sair da partida com a vaga no clube garantida. Eu estava nos comentários desse jogo e percebi que Middleton tinha claramente um plano no início daquele jogo, fazer arremessos sempre próximos à sexta. A questão é que ele errou os primeiros quatro arremessos tentados no duelo, e aí era tarde demais para voltar aos 50%. Com 5 de 13 no jogo, ele terminou a temporada com 49,7% nos field goals. Por fim, dois exemplos de jogadores que conseguiram os 50, 40, 90, mas não acertaram o mínimo de cestas necessárias. Steve Kerr, em 95, 96, jogando pelo campeão Chicago Bulls, conseguiu um incrível 51, 52, 93. A questão é que ele ficava apenas 23 minutos em quadra por jogo. E mesmo jogando as 82 partidas, ele não atingiu o mínimo de 300 field goals e nem de 125 lances livres. E em 2007 e 2008, José Calderon, do Toronto Raptors, conseguiu um 52, 43, 91. O problema foi a quantidade de lances livres. Ele precisaria converter 125 para se qualificar, porém cobrou apenas 120, acertando 109. Aliás, na temporada seguinte, o espanhol acertou 151 de 154 lances livres. 98,1%. Melhor marca da história da NBA. Também chutou 40,6 da linha de 3 pontos, porém nos field goals, 49,7. E aí voltamos ao tópico anterior, onde os jogadores ficaram a décimos na marca histórica. E esses foram os jogadores que entraram, ou quase entraram, para o restrito clube dos 50, 40, 90 na história da NBA. Menções honrosas para Quinn Cook, que conseguiu o raro feito na G League, em 2017 e 2018, jogando pelo Santa Cruz Warriors. E para Helena Dalidon, a única jogadora a conseguir o feito na WNBA, foi na temporada de 2019, quando ela terminou o ano com 52, 43, 97. E para surpresa de zero pessoas, também foi eleita a MVP da liga. Muito obrigado a todos que assistiram a mais esse remake, aqui no Bunchakalaka, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!